Nós estamos aqui no parque da usina, nós vamos conversar com o soldado Claude da Polícia Ambiental a respeito de pesca predatória e das blitz que a polícia está fazendo neste final de semana e também no feriado prolongado. Boa tarde Claude, fala pra gente primeiramente de como é que vai ser o procedimento de vocês em relação a esta blitz. Veja bem, a Polícia Ambiental, juntamente com o IAP, ela vem realizando simultaneamente uma fiscalização nos rios que são de circunscrição tanto do IAP como da Polícia Ambiental. Esses rios são os rios da bacia do rio Ivaí, rio Piquiri, que são rios de grande expressão e também na usina Mourão. O rio Piquiri e o rio Ivaí, bem como os outros rios, nesse período de Piracema é proibido a pesca. O período de Piracema é compreendido entre o dia 1º de novembro ao último dia de fevereiro. Nesse período você não pode estar realizando nenhum tipo de pescaria. A usina Mourão, por se tratar de um parque estadual e um lago, existe uma exceção. Mas para que você realize a sua pescaria, você tem que se adequar ao que diz a lei, seguir o que a lei estabelece. E nesse caso específico é a utilização do material adequado para a pescaria. Soldado Claude, como vai ser o sistema de fiscalização no feriado prolongado? Em vista a esse feriado de carnaval, em que as pessoas tendem a realizarem um número maior de pescaria, a Polícia Ambiental, IAP, ela estará intensificando a fiscalização nos rios Piquiri e Ivaí, como também na usina Mourão. Nós teremos aí um reforço de policiais ambientais da região de Maringá, os quais também estarão na região para intensificar essa fiscalização. Então aquelas pessoas que forem pegas, principalmente durante o feriado, realizando o ato da pesca predatória, elas serão punidas ao rigor da lei. É um trabalho que está sendo realizado em conjunto entre o IAP, Instituto Ambiental do Paraná, o Parque Estadual Lago Azul, o Escritório Regional de Campo Mourão e a Polícia Ambiental. É um trabalho advindo já do período de Piracema, que nós temos o período de defeso até o final desse mês de fevereiro. Então há uma concentração de forças e de trabalhos na realização dessas vistorias de campo, nessas incursões e, infelizmente, nós fazemos incursões e sempre aborda ainda pescadores, pessoas utilizando-se de material inadequado, impróprio para o pescador amador. Dessa vez que foi realizada uma apreensão expressiva de material de pesca. Sim, nessas últimas incursões nós fizemos diversas abordagens e combinou aí com uma apreensão relativamente grande de material de pesca, em especial molinetes com carretilhas. Então isso também gera para nós uma certa preocupação, porque nós entendemos que toda vez que você faz uma abordagem de pessoas pescando com material inadequado, nós percebemos que a gente tem que investir mais na comunicação, nos trabalhos de educação ambiental, porque nós não podemos estar fazendo sempre esse trabalho curativo. Legenda Adriana Zanotto